Olá, boa tarde pra você, boa tarde, querido amigo ouvinte, boa tarde, querido amigo internauta que está começando aqui na Rádio Comunitária Mairi FM, o programa Nossa Terra, Nosso Chão. E no programa de hoje estamos recebendo o superintendente de agricultura da cidade de Mairi Bahia, o senhor Edmundo Pedreira. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Diego, boa tarde, internautas, boa tarde, todo mundo da Mairi FM, a todos que não assistem, não nos acompanham. E eu quero agradecer essa oportunidade a você, Diego, esse programa é um programa muito importante, né, para a gente informar o homem do campo, o que tem de bom para ele, né, os programas que existem do governo federal, estadual, municipal, isso é muito importante. E faça as suas colocações, suas perguntas para a gente, né, continuar. Pronto, eu gostaria, nesse início do programa, saudar a todos que nos acompanham, agradecer a todos pela audiência e dizer que vamos hoje conversar sobre o Garantia Sapo. E eu gostaria de saber do senhor Edmundo Pedreira, como está a situação de Mairi, como o senhor, juntamente com todas as secretarias, estão acompanhando essa situação, porque estamos passando alguns dias difíceis, com essa estiagem prolongada, e nossos agricultores estão vivenciando momentos difíceis, com falta de chuva, mas também, há um tempo atrás, teve muitas chuvas na região, né, e essa questão do Garantia Sapo, para saber se esse auxílio irá vir para o nosso município, através do IBGE, como funciona, e será que, de fato, os agricultores de Mairi irão ter esse auxílio, por parte do governo, Edmundo Pedreira? Como está essa situação? Diego, nós estamos na expectativa que o governo pague, né, esse, o Garantia Sapo de 2019 e 2020, que será pago esse ano, que já foi até comunicado que será pago. Mas, como nós tivemos bastante chuva no ano passado, a gente está nessa expectativa, se realmente eles analisaram se vai se pagar ou não, né, porque, pode ser que tenha, por excesso de chuva, eu acredito que muitas pessoas perderam o seu feijão, né, mas aí a gente está aguardando a decisão do governo, porque eu acho que o IBGE repassa para ele a quantidade de grãos que foram colhidos, né, o ano passado, para afirmar se houve perda ou não, né, aí a gente está nesse aguardo, esperando que ele libere esse recurso, né, e será liberado a parcela, toda a parcela de vezes, que é de 850 reais. Tem uma previsão para ter essa confirmação, de fato, vai acontecer esse pagamento, ou não? Ô, Diego, já seria, eu acho que já agora o mês de abril para ser pago, né, mas até agora não nos informaram nada de que se Mairi vai ser liberado, já foi liberado para alguns municípios, né, de outros estados, daqui da Bahia também, mas Mairi ainda não está incluído nessa relação, estamos aguardando. Então, já que alguns municípios já foram pagos, os nossos agricultores já podem ficar na expectativa, porque em breve, certamente, a Secretaria será notificada, né, e irá passar essa informação para todos, não é verdade? Com certeza. Assim que for comunicado, né, for liberado, a gente vai fazer, divulgar, através das rádios, blogs, né, comunicar ao pessoal que já pode ir ao banco para sacar seu recurso. E, Adilson Peselha, quem tem direito a esse garantia-sapo? Diego, quem tem direito são aqueles agricultores familiares de pequena renda, né, que isso aqui é um seguro, né, realmente não é um benefício, é um seguro, e a pessoa que, a família que ganha de um a um salário e meio, no máximo um salário e meio por família, né, eles têm direito. Eles fazem a DAP, que são, a DAP é um documento de aptidão para o NAF, e que eles têm direito, até certo limite, né, anual, eles participam desse seguro, desse benefício, também, é como benefício que o governo tem a sua contribuição, governo federal, estadual e municipal, né, e o agricultor paga uma taxa de R$17,00, que é o seguro. Quando eu perdi no município, além de 50%, aí dá perca total para todo mundo, e que será, é, pago em cinco parcelas de R$170,00, e dá no valor total de R$850,00, e nós estamos esperando pagar de uma vez só a do ano passado, né, como eu te falei nesse ano, e que, por sinal, nós estamos com já 1.938 cadastros feitos, mas nossa, nossa, aqui a cota é de 1.600, né, 1.600 cotas, nós solicitamos mais 400, o prefeito já fez a solicitação, nos entender o que precisava fazer a solicitação ao governo federal, estão esperando a liberação para que seja feito o pagamento das 2.000 cotas. Certo, então, já tem um número de famílias que têm esse seguro, mas vocês estão empenhados e buscando que outros agricultores também tenham esse seguro, né, já foi feito essa solicitação. E qual a expectativa? Você acha que, de fato, isso vai acontecer e o mais velho possível, ou você está encontrando, você, juntamente com o professor da Secretaria, alguma dificuldade em relação a isso? Como está o andamento? Não, eu acredito que o governo vai liberar essas 400 cotas, né, o prefeito entendeu que precisa ser feito, porque a gente não pode deixar 300 e tantas famílias de fora, né, e eu acredito que o governo federal vai liberar essas cotas. E foi, por sinal, prorrogado o prazo, que seria até o dia 22 desse mês, mas foi liberado até o dia 11 de abril. Quem quiser vir fazer as inscrições, poderá vir em qualquer hora até o dia 11 de abril para fazer suas inscrições. Porque, devido a essa pandemia, muitas pessoas ficaram com medo de sair, né, mas aqui não está tendo muita aglomeração, não. É chegando, a gente cadastra rápido e já vai embora, tranquilo. Certo, é justamente essa a minha dúvida, que eu gostaria de esclarecer, com certeza alguns amigos agricultores que estão acompanhando a nossa rádio, uma grande audiência nacional. Eu queria saber se essa cota que vocês estão buscando aí, né, aumentar esse número de pessoas que tenha direito a esse seguro aqui do município, se já existem todas essas famílias, já, e caso seja aprovada pelo governo, como foi dito pelo senhor, que acredito que vai acontecer, já tem famílias certas para receber o seguro ou não? Quem tem essa vontade, quem gostaria de se inscrever, deve ir à secretaria. Edmond. Sim, Diego, é como eu te falei, nós temos 1.600 cotas liberadas, certo? Sim. Essas 1.600 milhas já liberadas. Estamos aguardando mais 400 cotas, como nós temos 1.938 já cadastradas, assim que for liberado essas cotas, essas mais 400 cotas, aí vão ser inclusas, e isso tudo vai ser normalizado, eles podem cadastrar, que com certeza vão se enquadrar no programa. Agora existe limites, tem pessoas que cadastram, não falam a realidade da sua condição de vida, às vezes tem uma renda além do valor permitido do programa, e acaba sendo cortado lá mesmo em Brasília, pelo governo federal. No Ministério, eles mesmos, quando digitam o CPF, que vai ver a situação de cada um, a renda que cada um tem mensal ou anual, que não se enquadra no programa. E automaticamente eles já cancelam esse cadastro. Muito bem. E você que está aí no dia a dia, pode concluir. Sim, mas acredito que a maioria aí, pela situação que a gente está vendo, da situação do país e do nosso município, a carência, o esparadeiro, a gente acredita que todo mundo vai se enquadrar. Ok. E, como eu ia dizer, você que está no dia a dia, fazendo esse trabalho na secretaria, recebendo algumas pessoas, com certeza, com dúvidas, eu gostaria de saber de você, Helmut Petreira, quais são as dúvidas frequentes dessas pessoas, e você gostaria de aproveitar esse espaço, porque, com certeza, quando vai alguém na secretaria, vai uma ou duas tirar essas dúvidas, e agora você tendo a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, há um maior número de pessoas. Estamos ao vivo na internet, através da rádio. Quais são essas dúvidas que as pessoas, às vezes, têm sobre garantia safra, que você gostaria de aproveitar essa oportunidade para tirar essa dúvida? Diego, esse garantia safra, como eu te falei, é um seguro para garantir ao cidadão, ao agricultor familiar, que quando perde sua roça, ele vai ter um complemento de renda, vai ter uma ajuda do governo federal, estadual e municipal, para a sobrevivência de um certo período, que dá R$ 850,00, dividido por 5, parcela de R$ 170,00. Então, aquela questão, a gente tem muitas pessoas que não tinham conhecimento, a gente incentiva a fazer esse seguro, a se cadastrar, a vir fazer sua DAP, seu documento de aptidão para o familiar, e até se enquadrar em programas, como o do Banco do Nordeste, que tem o Agroamigo, que tem um empréstimo de R$ 5.000, e para que ele vá produzir dentro de sua terra, com sua família, vai criar sua galinha, seu corpo, vai plantar alguma coisa para a sobrevivência. Então, a gente tem procurado as pessoas, orientado, por sinal, já estamos atendendo numa região grande, como é a do Angico, toda quarta-feira, a secretaria está indo junto com a Bahia Té, junto com a DAB, para atender lá no distrito do Angico, para atender aquela região toda, que é uma região grande, para que as pessoas não precisem estar vindo aqui, em maioria. Então, é assim, a gente tem dado um suporte bom, graças a Deus, aqui a secretaria é de portas abertas, não tem negócio de questões políticas, nem de nada, não. Aqui, quem chegou é atendido, e a gente procura orientado da melhor forma possível para que se tenha uma vida mais digna, se passando nesse Nordeste, nesse semiárido, vai ter uma vida mais digna, porque é isso que nos interessa a buscar a vida melhor para essas pessoas tão carentes, tão sofridas, que nós sabemos que o nosso Nordeste é sofredor. Quando chove, graças a Deus, dá uma aliviada, não é, Diego? Todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre, mas quando seca, que nós estamos vendo ultimamente, já este ano, secando, já começando a faltar água, isso é triste, a gente fica muito, assim, entristecido e ver as pessoas já passando necessidade, até fome, né? Isso é ruim, e a gente tem procurado buscar o melhor para essas pessoas. E quando se fala em que vocês estão procurando buscar o melhor para essas pessoas, eu tenho que estar acompanhando hoje, através das redes sociais, que algumas famílias foram beneficiadas com cisternas, feitas básicas e até abastecimento de água, né? Através do trabalho da secretaria. Você também acompanhou esse trabalho, né, de muito tempo. Conta pra gente sobre isso. Isso, isso. Foram 80 e tantas famílias que foram beneficiadas, né? Sempre está existindo, esse programa já vem há tempos, a gente sempre trazendo cisternas, né? Como o caso na zona rural. Então, isso é importante. Quando você tem uma cisternazinha, tem um reservatório de água, né? Que tem a cisterna de consumo, tem a de produção, então, você vai, vai capacitar, como é que diz, vai ter o reservatório de água para a sua sobrevivência, para se trabalhar, para produzir sua hortazinha, essas coisas, né? Então, o programa que existe do governo, que a gente, todo programa que existe, a gente está trazendo para aqui, para o município. E ultimamente, foram contemplados 80 e tantas famílias, né? E hoje foram pagos, o sinal, eles mesmo trabalham, né? Tendo sua propriedade para ajudar a fazer a cisterna, eles recebem o pagamento pelo trabalho, recebem cesta básica, né? Vem o carro, o pipa, depois coloca água. Então, é um programa importante. Edmundo, e você, além de ser superintendente de agricultura aqui no nosso município, você é um mairiense, que, inclusive, já foi vereador do município, está atuando aí nessa área, já há muito tempo, inclusive, é profissional da área, né? Estudou para isso. e então a gente pode saber de você como você tem acompanhado o avanço na questão da agricultura, na questão da produção em Mairi, porque você consegue olhar de uma forma humana por ser uma pessoa que está na área também da política, na área do poder público, e também fazer um comentário de forma técnica pela especialização, pelo estudo que você tem na área, né? Conta para a gente como você tem acompanhado esse avanço nesse setor, nessa área aqui em nosso município, e todo esse tempo que você está nessa carreira, nessa luta aí. Diego, nós avançamos, e o município de Mairi avançou. Nessa questão mesmo do pequeno agricultor aprender a trabalhar na sua roça, fazer sua horta, fazer seus plantios para a sobrevivência de casa e também para vender, para adquirir uma renda melhor. Nós temos, assim, conversado muito com eles, há muitos anos, a gente vem mostrando que tem como sobreviver dentro da terra, né? Tem como sobreviver com a estiagem, e a seca vai existir a vida toda no Nordeste, não adianta, né? Que isso é verídico, mas tem como sobreviver com a estiagem. A gente se preparando, a gente consegue. Existem os programas do governo federal, é só eles acolher, saber trabalhar esses programas, como é orientado, né? Então, a gente tem orientado, agora tem pessoas que não, às vezes, não querem entender e passam dificuldade mesmo, mas quando eles entendem e querem trabalhar, sobrevive tranquilo, Diego, tá entendendo? Porque o governo tem dado sustentabilidade, por exemplo, a cisterna mesmo de produção é muito importante, e a pessoa sabendo trabalhar com esse programa tem como sobreviver, tá entendendo? Existe vários meios de procurar facilitar a vida. Agora, aquelas pessoas que querem tudo de mão beijada, vão ficar sempre passando dificuldade, né? Porque é difícil, às vezes, a gente abrir a cabeça da pessoa e dizer, olha, daqui o mais correto para sobreviver com a estiagem é dessa maneira, faça dessa maneira que vocês não vão ter dificuldade. E quando vem a chuva, vamos capacitar a água, vamos segurar a água, né? Porque existe a questão limpeza de aguada, existe ampliação de aguada, existe tudo isso, né? E a gente tem procurado melhorar essa questão. eu acho que nós demos um avanço bom. Temos agora mesmo na produção do leite, a maioria deu um avanço muito bom. Nós trouxemos aí assistência técnica, né? Vai ter os produtores de leite, vai passar dois anos tendo assistência técnica em suas fazendas, né? O veterinário técnico orientando como produzir melhor, como ter uma higienização melhor do seu produto, né? Então, já isso já incentivou muitas pessoas a criar sua vaquinha para produzir o leite. Isso é um avanço bom, né? Para o município. Muito bem, nesse momento eu gostaria de saudar os amigos internautas mais uma vez, conferindo alguns comentários da nossa amiga Heloísa Coelho, ela que é conhecida popularmente como Luísa da rua Carlos Moreira aqui de Mairi, Bahia, comentou boa tarde senhor Edmundo, boa sorte a todos. A nossa amiga Taína também desejando uma boa tarde a Patrícia Jesus, boa tarde para você também Patrícia, o Gidelson e Gidelson Silva, ele que trabalha também na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Mairi, está aqui comentando boa entrevista. Que bom, Gidelson, obrigado. Fico feliz em saber que você está gostando da entrevista. a Erika Barbosa também desejando uma boa tarde, me desejando um feliz aniversário, obrigado Erika e agradecendo a todos que estão comentando, compartilhando também a nossa entrevista através do Facebook e curtindo também, temos aqui a participação da Bárbara Oliveira e também do nosso amigo Edvaldo Gomes e de Valdite Sergueira. Gileno Sena, o secretário, também está participando, acompanhando a nossa entrevista e eu gostaria de mandar um abraço também para o doutor Gabriel Santana. Ele, quando eu divulguei que iria entrevistar o senhor Edmundo Pedreira, superintendente da arquitetura de Mairi, comentou que Edmundo Pedreira é um amigo querido, comentário aí do Gabriel Santana, doutor Gabriel Santana. Obrigado, Gabriel. Temos também aqui muitas outras pessoas ouvindo através da Rádio Mairi FM, eu quero agradecer também aos nossos amigos ouvintes e, nesse momento, deixar o espaço para meu amigo Edmundo Pedreira acrescentar algo que ele acha interessante, se você quiser passar mais alguma mensagem para os nossos amigos que estão nos acompanhando, fique super à vontade e, em seguida, faça as suas considerações finais e, que já eu quero agradecer a você por ter nos concedido essa entrevista, compartilhado com todos nós um pouquinho desse seu grande conhecimento e, na oportunidade também, parabenizar o senhor e, parabenizar toda a secretaria em nome de Edmundo Pedreira, eu gostaria de parabenizar a secretaria de Agricultura de Meio Ambiente de Mairi, que faz um trabalho super importante e um trabalho com pessoas que eu tenho um grande carinho porque tenho muitas amizades na zona rural, agricultores, produtores, então, eu fico feliz com esse trabalho que vocês vêm fazendo por esse povo que é um povo às vezes sofrido, mas que são responsáveis por maior parte do fortalecimento da economia do nosso município, são quem produz aquele alimento de qualidade que coloca em nossa mesa e, se eu fosse falar todos os benefícios que o homem do campo traz para todos nós, eu iria me prolongar. Então, é com você, Edmundo Pedreira, superintendente de Agricultura do nosso município. É isso mesmo, Diego, eu quero aí mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, um abraço para o nosso secretário Gileno, Gilson, Felipe, Cristina, fazem parte aqui da secretaria, Vera, da DAB, aqui é uma pessoa espetacular que tem feito um bom trabalho dentro da DAB, todo mundo conhece o trabalho de Vera e é parceira. E eu quero dizer, Diego, que essa questão que você falou aí agora, o agricultor familiar, eu acho que ele tem que ser dentro do município as pessoas mais bem assistidas, porque a gente sabe que são eles que colocam o alimento em nossa mesa, a gente sabe muito bem disso, todos precisam ser bem assistidos, agora, o homem do campo, eu acho que todo governante deveria olhar melhor para o homem do campo, o homem do campo é um sofredor, um batalhador, a gente sabe a luta do dia a dia de cada um como é que é, né, e são eles que colocam o alimento em nossa mesa, não adianta a gente ter o dinheiro e procurar o alimento e não achar para comprar, não é isso? se não tiver o agricultor que vai produzir para trazer o alimento para a nossa mesa, então, eles têm que ser bem assistidos, têm que ser olhados de uma certa maneira especial, eu sempre, eu falei isso, sempre procurei olhar pelo homem do campo, eu conheço, eu desde garoto, eu sempre admirei o homem do campo, porque são trabalhadores mesmo, são sofredores ali e são fortes, o nordestino, graças a Deus, é forte. Então, é isso aí, Diego, agora eu não poderia também aqui, eu esqueci de falar no início sobre a questão do garantia SAC, né, eu acho que nós temos que agradecer muito ao prefeito, porque quando nós assumimos, o ex-gestor deixou de pagar as parcelas que tinham que pagar ali do garantia safra, que seria de 40 mil reais o total, e os agricultores iriam ficar mais ou menos três anos sem se enquadrar no programa do garantia safra do município de Mairi, ia ficar em Nadiplente. Aí, conversamos com o prefeito, ele entrou em perdimento com a assessoria jurídica, com o tribunal de contas, como pagar esse recurso que não era da gestão atual, né, e sim do ex-gestor que não deixou o resto para pagar. Então, mas, ele conseguiu com sua assessoria jurídica, né, conciliar e, graças a Deus, conseguiu pagar. E o programa continuou. Então, nós temos muito que agradecer a esse prefeito que tem uma, assim, uma admiração também pelo homem do campo, ele tem nos escutado, quando a gente leva ele em conhecimento de qualquer programa, ele acata, tá entendendo? Tem dado um apoio total à secretaria, não tem dificuldade nenhuma em termos de conseguirmos o objetivo que é procurar melhorar a vida do homem do campo. Então, isso é importante quando a gente tem um gestor, né, que olha muito para o homem do campo também. Existem as dificuldades, a gente vê aí certas reclamações, é porque é fácil você estar de fora fazer suas críticas, né, às vezes achando que prefeitura pode fazer tudo, e não é assim, tem que se administrar com responsabilidade, né, para que não deixe o município inadimplente, nem as pessoas insatisfeitas, porque você está fazendo de uma maneira irresponsável, e não é dessa maneira, tem que ser feita, a administração tem que ser feita com seriedade, e graças a Deus nós temos gestor, temos um vice-prefeito também, né, veio também ele de uma família do homem do campo, conhece o, o, a dificuldade do homem do campo, ele tem também dado um grande apoio a gente, né, então, isso é importante, né, e graças a Deus, eu garantir a safra, enquanto isso, está indo bem o nosso município, por sinal, é o município que tem mais cadastro da bacia do Jacuí, para o município do Mairi, né, porque a gente busca mesmo, a gente incentiva o pessoal, né, a participar dos programas, isso é muito importante, e eu fico muito satisfeito, né, participar de uma secretaria, e graças a Deus, todo mundo chega aqui, sai feliz, sai alegre, ninguém reclama, né, porque a gente procura fazer o melhor mesmo, né, que é obrigação nossa, né, é obrigação nossa, de todo mundo é tratar todo mundo bem, atender bem, e procurar fazer o melhor, né, e isso nós sempre procuramos fazer. E vamos continuar dessa maneira. Beleza. No finalzinho do nosso programa, eu gostaria de deixar um forte abraço para Caetano Alves, agradecer pela participação, ele está parabenizando pela entrevista, parabenizando também a Secretaria de Agricultura de Mairi, né, obrigado Caetano Alves pela sua participação, e bom ter você aqui com a gente, a Silvana Oliveira, desejando uma boa tarde também, boa tarde para você, Silvana Oliveira, Josana Gomes, uma boa tarde para você, Josana, todos e todas sintam-se abraçados, com muito carinho, eu quero aqui mais uma vez deixar um forte abraço do amigo Edmundo Pedreira, e a todos da Secretaria, e você amigo que nos acompanha, até uma próxima oportunidade, na próxima sexta-feira, tem o programa Nossa Terra, Nosso Chão, trazendo mais um assunto importante para você. Forte abraço, e tchau, tchau, boa tarde. e tchau, e tchau, tchau. tchau, Obrigado.